Apelidado de o maior carnaval fora de época do Sudeste, o Vital será realizado nos dias 15 e 16 de setembro. Segue o mesmo calendário do evento retomado em 2022, após mais de 15 anos. Nesta edição, a expectativa é movimentar mais de 50 milhões de reais na economia, 15 milhões a mais do que no ano anterior. O Vital este ano vai ser aprimorado em relação ao ano passado. A gente vem com uma estrutura mais moderna, mais impactante, com o objetivo de oferecer um evento mais bonito e mais confortável para o Fulhão. A nossa expectativa é reunir 50 mil pessoas nos dois dias do evento. A gente está vindo este ano com ingressos de arquibancada vendidos, que no ano passado não houve venda, foi todo destinado para a ação de arquibancada social. Então, este ano, uma grande parte do aumento de público vem da arquibancada e a outra parte do aumento de público vem do fato de a gente ter o bloco nos dois dias. O setor do turismo é um dos mais beneficiados com a realização de grandes eventos. Aqui neste hotel, por exemplo, metade dos quartos já estão reservados para setembro. E dependendo da reserva, o turista ainda garante esta bela paisagem. Este hotel está localizado a menos de 5 quilômetros do evento. A gerente conta que são esperados turistas de diferentes partes do Brasil. A expectativa aqui para o hotel está grande, a demanda está bem promissora. Já temos aí 50% já de reservas efetivadas e a gente está aguardando mais pessoas para o Vital, que é o maior carnaval fora de época da região sudeste. E a expectativa é grande e positiva. As atrações confirmadas deste ano são Banda Eva, Belmarques e Léo Santana, na sexta, dia 15, e Durval, Lélis, Tomate e Timbalada, no sábado, dia 16. No ano passado, nós tivemos uma movimentação superior a 40 milhões de reais. E, claro, com o evento crescendo para este ano, a nossa expectativa é que o público seja ainda maior, um número maior de turistas e, consequentemente, atividade econômica. Na gastronomia, nos restaurantes, nos bares, no motorista de aplicativo, nos taxistas, enfim, é toda uma cadeia produtiva. As vendas para arquibancadas, blocos e camarotes começam na próxima quarta-feira, dia 17. Para quem se interessou, prepare o fôlego, porque animação não vai faltar.